Oi, eu sou a Jerusa, e já vamos começar uma receita bem simples e deliciosa. Aqui eu tenho uma xícara de polvilho, eu estou usando o polvilho doce, uma xícara de fubá, misturar assim. Aqui eu tenho uma colher de sopa de fermento para bolo. Sal, aqui eu tenho de sal uma colher de chá. Aqui eu tenho 150 ml de óleo. É uma receita de um biscoito cascão. Gente, esse biscoito é muito gostoso, vocês não imaginam. Vamos misturar tudo isso aqui. Pode pensar que é muito óleo, mas é necessário esse óleo para que esse biscoito fique perfeito. Vamos misturar tudo. Observe que eu coloquei fermento. Se você for fazer com o polvilho azedo, não é necessário colocar fermento. Eu vou deixar aqui um pouquinho hidratando o fubá, uns 5 minutinhos, só para hidratar. E já volto com vocês. Agora vou colocando mais um pouco de polvilho. Nós vamos misturando assim. Já ficaram 5 minutos. Aqui agora eu vou misturar com as mãos. Depois de que eu deixei hidratando por 5 minutos, eu coloquei meia xícara de polvilho doce e misturei. Ele ficou assim. Dessa forma aqui ó. Agora vamos prosseguindo a receita. Agora eu vou colocar os ovos. Eu vou colocar primeiro um ovo aqui. A gente vai colocando aos poucos. É o ovo que vai dar o ponto nessa massa. Vou acrescentar mais um. Coloquei um. Coloquei um. Agora vou colocar mais outro. Coloquei um. Mais um ovo. Coloquei um. Coloquei um. Um. Coloquei um. 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 Coloquei o quinto ovo Quarto ovo, quer dizer Estou até confundindo Mas vai ficar tudo aqui na descrição do vídeo Vamos lá Usei quatro ovos Para deixar ele nessa consistência assim Desse jeito aqui Tem que ficar, tá vendo? Assim Não é mole demais também Mas não pode ser duro É o biscoitão cascão Ou biscoito cascão Desse jeito aqui, esse aqui é o ponto Dessa massa Agora para fazer os biscoitos Aqui eu tenho um pouco de óleo Já deixa de estar com o muro E você passa o óleo na mão assim Você pega a quantidade aqui Eu estou pesando Estou pesando 50 gramas cada um Faço assim Depois faço isso Ele fica assim Desse jeito aqui Aqui eu Ovilhei Passei Manteiga, né? O Antônio que pervulhou para mim Então ele passou manteiga E polvilhamos Fubá Então aqui não vai nada de trigo Se você tem problema para não Para consumir trigo Pode comer tranquilo Não vai trigo nessa receita Já estão prontos os biscoitos cascão É simples assim, gente Bem simples Feito na mão Não tem segredo O forno já está pré-aquecido A 200 graus Vou levar para assar Daqui a pouco já com resultado para vocês Já estão prontinhos os biscoitos Olha só como eles ficaram Biscoito cascão Olha só Como ele fica É um biscoito sem farinha de trigo Sem glúten Até na bandeja não tem farinha de trigo Para você que pode Tem problema de comer a farinha de trigo Pode comer tranquilamente Esse biscoito Olha só Quantos minutos, Antônio? 25 minutos 25 minutos eles ficaram prontos assim Eu vou pegar um aqui para mostrar para vocês Esse aqui são os pequenininhos Você pode fazer do tamanho que você quiser Olha que lindinho esses daqui Menores Pode fazer desse tamanho aqui Ou você pode fazer maior ainda do que esse Aí fica a seu critério Os ingredientes que eu usei nessa receita Estão na descrição do vídeo Para quem tem dificuldade Abaixo do vídeo tem três pontinhos E a palavra mais Você clica ali Você vai direto para a descrição do vídeo E também vai encontrar várias playlists Com várias receitas excelentes para você Então é isso Eu vou pegar esse daqui Vai quebrar Olha só Gente Olha só Biscoito, gente Olha para isso Biscoito cascão Delicioso Bem assadinho Então ele come esse pedacinho aí Só para fazer um teste Já sabemos que é uma delícia Gente, que delícia Os espanhos na boca Faz um barulhinho Muito gostoso Olha só Que assadinho Você viu Então é isso Essa é a receita de hoje Se você gostou dessa receita Se inscreva no canal Curta Comente E compartilhe com seus amigos É importante compartilhar Essa delícia com seus amigos E não esqueça também De deixar um comentário Bacana para nós É isso aí, né Antônio E ativar o sininho das notificações Porque se você esquecer de ativar o sininho Você se inscreve no canal E nunca mais você vai me ver Então acione o sininho Cada vez que eu postar um vídeo Vai chegar aí para você Tchau Tchau pessoal Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Tchau Tchau